Olá para todos. Nesse vídeo trago um tutorial educativo sobre como criar partículas 3D. Partículas são efeitos visuais de baixo consumo de desempenho, e que criam efeitos muito legais para jogos. Vamos adicionar um nó 3D, e dentro dele adicionar a partícula GPU. Vamos usar esse nó de partícula GPU pois a Godo estará removendo a outra em versões futuras. Antes de começarmos a mexer no inspetor, é muito importante que vocês entendam como funcionam as partículas. O nó de partículas serve para criar vários elementos gráficos contendo algumas variações entre si. A junção desses elementos criam efeitos visuais variados, e como eles não têm códigos, não interagem com o cenário, são apenas visuais, economizam muito do custo-desempenho. Para ser possível visualizar nossas partículas, precisamos atribuir uma forma geométrica para ela. Indo aqui em passos de desenho, e depois clicando no passo 1, podemos definir a forma para ela. Agora quero diminuir seu tamanho, para isso vou clicar sobre a forma geométrica e alterar sua escala nos eixos. Precisamos de dar vida a nossa partícula. Apertando agora sobre processamento de material, podemos criar nosso recurso de processamento de material. Esse recurso será responsável por definir a grande maioria do comportamento das partículas. Assim que o criamos, o primeiro e único efeito aplicado foi a gravidade. O primeiro efeito que criaremos é de fogo, então não vamos precisar de gravidade. Apertando sobre o recurso da partícula, todas as propriedades são exibidas. Indo aqui em aceleração podemos zerar todos os valores relativos à gravidade. Nós precisamos pensar no comportamento do fogo. O fogo se movimenta para cima, com uma variação pequena de ângulo, e muda de cor. Essas são as características principais que precisamos aplicar. Indo então aqui na propriedade SPAM, temos a propriedade initial velocity, que é a direção, velocidade, e aleatóriedade. Vou começar definindo a direção, que será 1 para o eixo Y, e para todo o restante 0, na velocidade logo aqui embaixo, vou definir algo próximo de 2. Para praticamente tudo você vai querer definir um nível de aleatóriedade. Então aqui estou definindo a velocidade mínima 2 e máxima 3. Aqui acima temos o valor de aleatóriedade para o ângulo especificado. Se deixarmos 0 por exemplo, ele vai sem nenhuma variação para cima. Vou agora diminuir o tempo de vida das partículas alterando essa propriedade aqui em cima. Outra coisa que precisamos fazer, é agora o efeito de mudança de cor. Para moldar a cor das partículas, primeiro precisamos de criar uma textura material. Vamos aqui em material, criar material, entrar nele, e definir algumas propriedades. São 3 propriedades que precisam ser alteradas. Essa primeira vai permitir transparência aos blocos. Essa vai remover o efeito de sombra. E essa última vai permitir a mudança de cor pela partícula. Agora vamos voltar para as propriedades das partículas. Temos a seção chamada Display, onde temos a subseção chamada Curva de Cor. Aqui nós podemos adicionar um gradiente de mudança de cor. Apertando aqui sobre o gradiente de cor criado, a Godo nos vai permitir editar as cores a serem utilizadas conforme o tempo de vida restante da partícula. Ou seja, as cores mais à esquerda são as cores atribuídas no início da vida da partícula, e as da direita ao seu final. Os ponteiros são onde são definidas as cores. Vou usar 3 cores, o início um alaranjado, no meio um vermelho mais escuro, e ao final um cinza. Para criar os ponteiros basta você apertar o botão esquerdo do mouse, para excluir o direito. Como nós ativamos a transparência, nós também podemos mexer com essa última barrinha, que é justamente a transparência. Com isso temos nosso efeito basicamente criado. Ficou simples mais legal. Tem outras propriedades aqui que podemos alterar para tentar deixar mais interessante, como o tamanho da partícula conforme sua vida. Temos o tamanho mínimo, o tamanho máximo variável, e a curva de crescimento. Podemos também nessa parte superior, definir a quantidade de partículas que queremos emitir. Espero que tenham gostado do resultado. Agora vamos falar rapidinho sobre um tipo mais profissional, porém ainda básico de partículas. São as partículas usando textura. Texturas para partículas são fáceis de fazer, não precisam de muito detalhamento para serem feitas. Se fizermos uma busca nos principais sites de recursos, podemos achar vários exemplos simples. Os exemplos sempre terão esse fundo preto, e as partículas só com a cor branca. Tenho algumas partículas já salvas aqui no meu computador, e vou mostrar essa daqui para vocês. Vejam que ela remete a uma fumaça ou mesmo ao fogo, é ela que vamos usar. Vamos voltar aqui a nossa partícula e mudar a forma geométrica. Dessa vez vamos escolher o quadme, que é um ladrilho em pé basicamente. Vocês podem ver que não tem nada de mais nessa forma geométrica, é só um ladrilho. Agora entrando na textura material, indo na seção albedo, nós podemos colocar a textura que quisermos. Agora temos vários ladrilhos com a textura que escolhemos. Para começar a dar cara de partícula, precisamos alterar a propriedade Blend Mode para adição, e isso irá deixar transparente o fundo preto. Ainda assim, se contornarmos ela, veremos que ainda é um ladrilho. Precisamos localizar a seção Billboard, e marcá-la como partícula. Isso fará com que ela sempre esteja de frente com a câmera, e isso fará com que ela pareça um efeito real. Galera, se vocês estão curtindo o vídeo, não esqueçam de deixar aquele gostei, e comentar o vídeo que você quer ver no canal. Bem, ainda assim está um pouco esquisito o efeito. Acontece que a textura sempre está de pé, e para darmos uma sensação mais aleatória para seu efeito, vamos deixar o ladrilho sempre em ângulo aleatório. Vindo aqui na nossa partícula material, na seção SPAW nós podemos colocar um ângulo que desejamos que o ladrilho fique. Para usar todos os ângulos, vou colocar direto aqui nesse campo o valor de 360, que é meia volta completa. Pronto galera, fizemos um efeito de fogo de duas formas. Agora para finalizar o vídeo nós vamos fazer um efeito de chuva, e no final vou mostrar o mesmo efeito de chuva, porém com flocos de gelo, uma nevasca. Estou aqui com a cena recriada do zero. Novamente começaremos com a forma geométrica. Não sei se concordam comigo, mas a forma que melhor se parece com uma gota é a cápsula. Após definir, entramos nela e alteramos seu tamanho para ficar bem pequenina. Novamente vamos precisar do material partícula, novamente ele vai criar com a gravidade e vamos precisar zerar, até aqui sem novidade. Antes de alterarmos a gravidade, vamos já também adicionar o material textura para as gotas. Eu acabei percebendo um detalhe que me esqueci, na partícula do fogo nós não precisávamos deixar ativo a emissão de sombra, poderíamos ter deixado desabilitado essa caixinha. Vou desabilitar para chuva, isso ajuda no desempenho. No material textura da chuva, só precisamos marcar duas caixinhas. Só vamos habilitar a transparência e a manipulação de cor. Agora vamos zerar a gravidade da partícula. Eu farei isso porque quando uma gota está perto do chão, ela já está com sua velocidade máxima, então ao invés de aplicarmos gravidade, a gota já será criada na velocidade que quisermos. Aqui na seção Spawn, onde também vamos definir a velocidade inicial das gotas, precisamos também de uma área de criação das partículas. Aqui no Position nós podemos definir uma forma de área de criação, que definirei como retângulo. E então vamos precisar definir as extensões da área. No eixo Y vou deixar zero, e no eixo X e Z vou deixar um valor arbitrário. Galera, o que importa para nós é que o jogador acredite que é uma chuva, não importa se é uma simulação, uma nuvem de chuva que o persegue. Vamos aqui na seção Velocidade Inicial, que foi a mesma seção que editamos para as partículas de fogo, e agora deixar o valor de lançamento no eixo Y negativo. Colocar uma velocidade alta de lançamento. E deixar em zero a aleatoriedade no lançamento. Uma chuva simples sem vento, mas para ter vento você pode rotacionar o próprio nó de partícula, é um jeito bem fácil de fazer. O efeito já está criando cara de chuva. Acessando a opção de Display, na opção de Cor, podemos alterar a cor das gotas para um azul fraco, e também diminuir bastante a transparência. A água é muito transparente, deixa um efeito bem legal. Para finalizar, vou aumentar a quantidade de partículas e reduzir um pouquinho mais o tamanho das gotas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou deixar aí no final também o efeito de neve. Vejo vocês logo. Tchau. 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 Tchau.